Biuzinha, olá galera, hoje estou fazendo um vídeo com a Biuzinha, com a vovô Biu, passando hidratante na pele dela, para ela rejuvenescer, o hidratante é isso aqui, ó, óleo de coco, sem sabor, passa no cabelo dela, na pele, ela fica super hidratada, vamos lá Biu? Biuzinha de chá, Fica nova né Biu, rejuvenescida, A Biuzinha gosta né Biu, de ser bem tratada né? Gostou, não foi? Está gostando não é? Pode também passar o óleo de coco aqui ó, Ó, né Biu? Para tirar o ressecamento né Biu? Também passar no cabelo, deixa eu ver o do cabelo né Biu? O cabelo dela fica bem macio O cabelo da Biu está brilhoso, parece prata né Biu? Parece pérola E a mão da Biu, e a pele da Biu, olha Biu, deixa eu ver a mão Biu, deixa eu ver a mão da Biu, está aqui Biu, está gostando né Biu? Bem tratada, bem cuidada, não é? Olha aqui a mão da Biu, não fica pegando, também vou passar na minha, olha aqui ó, também eu mereço né Biu? Não é não Biu, eu mereço, olha aqui, minha pele como fica super bronzeada, hidratada e brilhante, olha Biu, preciso mais de nada ó, só isso aqui ó, para ter uma pele perfeita, e a Biu também ó, a Biu está nova, olha para a Biu como está aqui novinha em folha, com óleo do coco, o óleo do coco faz milagre, tchau tchau! 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 Tchau!